Foi nesse prédio que eu iniciei as minhas atividades profissionais, ainda como estudante, sob forma de aluno assistente, e ingressei nos quadros da universidade como auxiliar de pesquisa. Esse prédio tem um valor histórico imenso, tendo em vista que, neste prédio também, houve fatos relacionados com a própria história política do Rio Grande do Sul. Esse prédio, que foi ocupado pela Faculdade de Medicina e pelos cursos congêneros, na realidade tem um valor pecunário muito, muito grande. Deixá-lo estragar, deixar depreciar, é um prejuízo imenso para o estado do Rio Grande do Sul e também para o próprio país. Sinto-me satisfeita com um dever cumprido, porque eu acho que é uma obrigação minha de contribuir para a preservação do mesmo. Participe doando a quantia que puder para ajudar na continuidade do projeto Resgate dos Prédios Históricos da URSS. O Instituto de Química, a antiga Faculdade de Medicina e o Instituto Parobé são os prédios que necessitam da sua ajuda. Você pode doar ao longo de todo o ano.